Ser pra zuca é tá na moral Ganhar o seu din-din num trampo legal Andar de busão, sanduba e refri Investe na facu e no visu pra curtir Paga o seu apê, toca o seu cavaco Dá um duro de profissa, tô de sursa É no alto astral Beleza, delícia, que povo genial A gente canta o Brasil Beleza, delícia, a gente chega lá É no alto astral Beleza, delícia, que povo genial A gente canta o bra Beleza, delícia, a gente chega lá Ser pra zuca é tá na moral Ganhar o seu din-din num trampo legal Andar de busão, sanduba e refri Investe na facu e no visu pra curtir Na praia ou na cidade No morro ou na perifa Agora é no balanço Agora é no vartuque A gente é o Brasil Beleza, delícia, a gente chega lá A gente é bra Belê, delícia, a gente chega lá Agora é Brasil Belê, delícia, a gente chega lá Agora é bra Belê, belê, a gente chega lá É bra, é bra, é Brasil É bra, é bra, é Brasil É bra, é bra, é Brasil É bra, é bra, é Brasil